Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de exatamente sobre o plano de ação do projeto de vida. Eu sou o professor André Agnaldo e vou falar aqui com a Eliane Ubanski e o André Neves. Olá, estudantes de segundos anos, sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Boa tarde, meus amigos de jornada de trabalho de PA também, André Agnaldo, de projeto de vida, André Agnaldo e André Neves. Hoje é a aula praticamente mais importante do ano, porque a gente começa aqui a nossa elaboração do PA, que é o Plano de Ação em Projeto de Vida. É uma aula destinada à fundamentação de tudo que a gente aprendeu até agora, que a gente vai colocar em papel, vamos colocar no nosso projeto de vida, vamos colocar toda a nossa vivência, nossa experiência experiência do passado, do presente, e o que a gente espera para o futuro, elaborando o nosso PA. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Olá, estudantes aí do segundo ano, né, os tchutchuquinhos nossos, que já estão nessa altura do ensino médio, já estão quase no terceiro ano, né, já estão mais da metade, né, nós estamos caminhando para a parte final do segundo ano. E eu, enquanto a Eliane estava falando, eu estava pensando aqui que agora é o momento de nós colocarmos o que nós estudamos no papel, para depois tirar do papel e pôr em prática. Né, assim, parece redundante, né, mas não, é um momento crucial da nossa vida, né, na vida do estudante, do Heitor Vila Lopes, que é a hora da gente colocar isso ali, para a gente ver certinho a tudo que nós já estudamos, que nós já demos um subsídio lá, e agora que a gente vai escalar ele, a gente vai colocar certinho nossas metas, nossas visões, nossos objetivos, e para depois, sim, a gente, né, tirar e colocar em prática, né, assim como algumas coisas nós já temos colocado em prática, mas agora é a hora da gente organizar um pouquinho mais as nossas ideias, né. Muito bem. Aqui, pessoal, coloquei para poder ilustrar o plano de ação, duas fotografias que elas ilustram bastante o nosso pai de vida, porque desde o primeiro ano, ele vem falando sobre esses personagens que trabalham com plejamento ou sem plejamento, né, temos aqui a Alice e o gatinho, que a Alice fala, você pode me ajudar? Sim, pois não? Para onde vai essa estrada? Para onde você quer ir? Eu não sei, estou perdida. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, eu mostro aqui uma coisa que não pode acontecer no plano de ação, é você não saber aonde quer, onde é que você quer chegar. Já a Dória e o Nemo do outro lado aqui, a Dória que é o peixinho azul e o Nemo que é o peixe palhaço, peixe colorido, o Nemo ajuda a Dória a alcançar o objetivo dela. E a Dória, apesar de ser bem esquecida, ela sabia exatamente o que ela queria, apesar de esquecer com frequência. Então, eles sabiam que queriam chegar na Austrália, né, em Sydney. No entanto, eles esqueciam, mas não perdiam o foco quando lembravam, sabiam exatamente onde queriam. Bom, então nós vamos começar aqui agora aqui, falando do passo a passo do plano de ação. Nós tentaremos ser sucintos aqui nessa gravação, né, para que você possa fazer o passo a passo dessa introdução e tente, e tente não, você precisa ser fiel ao que você pretende fazer, para que possa acontecer de verdade, ok? Para começar aqui o passo número um, introdução, descreve, você vai descrever de forma rápida e sucinta um diagnóstico da realidade sua, da sua realidade pessoal. Então, você vai ter que ser justo com você. Deve-se apresentar dados e evidências sua, e sobre sua própria condição. O que você pode fazer no momento, o que não pode fazer. Se você quer fazer uma coisa, só tem R$2,00 para começar, mas é o que você tem. Então, coloque o que você tem. Você tem R$200,00 para começar, então coloque o que você tem. Você não tem... Seja verdadeiro, tá bom? Não imagine nada, seja verdadeiro. Agora, a hora de colocar aqui o que você tem para começar. comentar. Comenta sobre sua trajetória realizada. Descreve brevemente o seu perfil e com quais pessoas você conta em sua vida. Isso tudo, seja fiel a você. Então, lembrando, como o plano de ação é uma forma organizada, que segue uma metodologia definida ali, definindo ali metas e objetivos, né? As atividades devem ser realizadas com responsabilidades, né? E deve desenvolver, assim, um acompanhamento no andamento do que você quer para o seu projeto de vida. Então, agora, nós estamos começando a elaborar o nosso PA. Cada um, cada estudante individualmente vai produzir o teu, o seu. Então, se vocês quiserem colocar ali na introdução o seu nome, a data do seu nascimento, o local onde você nasceu, que signo você é, se você gosta dessas coisas de zodíaco, né? Se você quiser colocar o seu time de futebol. Então, faça uma introduçãozinha ali de quem é você para se apresentar. Como se você fosse se apresentar numa dessas veículos de comunicação que a gente usa muito, né? Pela internet. Um Facebook, um outro qualquer, que eu nem me lembro muito. Instagram. Um Instagram. A gente tem uma forma de se apresentar. Esse é a introdução que o André falou. Agora eu vou falar um pouquinho dos valores. Na segunda partezinha ali do nosso PA, nós vamos falar dos nossos valores. E o que são valores? São as convicções, crenças dominantes e definidas por você, que te nortearão as suas decisões e a realização de suas ações. Então, os seus valores, dentro de tudo que você até agora, na sua etapa da sua vida, né? Na sua adolescência, quais são os valores que você já acredita possuir, né? Os valores, elas são muito voltados ao que a gente aprendeu com os pais, com a família, com quem nos cuidou. A igreja que a gente frequenta, o ambiente social que a gente vive, acaba norteando os nossos valores. Por exemplo, eu posso dizer que um dos valores, para mim, é a fidelidade, é a honestidade, não é? Então, esses são os valores que, para mim, professora Eliane, me norteiam, me definem, né? Então, aí, cada um de vocês vão colocar ali um conjunto de valores que vocês já acreditam possuir. Não coloque os valores ainda que vocês querem absorver agora no nosso PA, é o que a gente tem nesse momento. Então, a introdução é quem você é, e os valores é aquilo que você acredita que te norteia. Pessoal, depois que a gente já fez a introdução, que nada mais é, como o professor Eliane diz ali, uma bio, né? Que a gente coloca hoje nas redes sociais, é comum nós colocarmos, né? A gente já teve ali a questão dos valores, agora, a visão, o que que é a visão? Então, a visão, ela expressa uma condição futura, idealizada, sem as limitações do tempo presente, mas com a definição do prazo para a sua realização, né? Como assim? O que você deseja realizar? Qual é a situação de futuro que pretende para a sua vida? Eu lembro agora, vou falar do Correio, só para a gente ter um exemplo, o Correio, ele queria ser uma, tinha como visão se tornar uma empresa referência em 2020, na época, logo que eu entrei em 2008, até 2020 ou 2030, um exemplo, se tornar uma empresa referência na questão de logística. Então, é algo que você pretende, qual que é a sua visão, né? Qual é a situação de futuro que você pretende para a sua vida? Então, isso aí é o que você vai colocar lá no tópicozinho visão. É importante, né, gente, a gente explicar para eles, porque no nosso caso aqui, a gente está falando do plano de ação, é como se fosse, né, quem vai fazer conosco lá presencialmente, vai ser uma folha de papel e vocês vão colocando, tá bom? Vocês vão, tem os quadrinhos específicos, vocês vão organizar. É, pode funcionar também, né, gente, como se fosse um mapa mental. Eu estava pensando aqui, de repente, a gente pode fazer ali mais ou menos, mas é um documento sério, né, você pode fazer, a gente vai deixar ver se traz um arquivo para vocês, ou, né, de forma lá, já digitalizada, de repente, e que vocês vão colocar os tópicos lá certinho e encaixando o conteúdo dentro de cada um, tá bom? Então, visão, ela é a situação de futuro que a gente pretende para a vida. Qual que é? E você vai colocar lá como sua visão. Depois da visão, nós temos uma missão. É uma reflexão sobre sua razão de existir. Por que que você vive? Por que que você existe? Para quem você faz falta? Se nasceu para fazer o quê? Né? Deve ser clara, objetiva e desafiadora, abrangendo as características que possui e que a diferencia. Então, é esse momento, é o momento de você olhar para você mesmo, olhar para dentro de você e ver quais são as razões, quais são, o que que você veio para fazer no mundo, né? Vem fazer o quê? Exatamente. Vem sair de turismo? Não. Vai fazer para nós aquilo que você realmente acredita. E tem que ser o que você acredita, tá bom? Mas pensa em você. Esqueça aquilo que o outro pensa de você. Olhe para você e veja o que você acredita em você. Se você fala, ah, eu não acredito nada em mim, comece a pensar e acreditar em você. Porque, com certeza, você tem uma razão para existir e por ser alguém, quem você é. Agora, vamos para as premissas. O que seriam as premissas, né? Quer ver que é o próximo passo da nossa organização, do nosso P.A.L. As premissas são os pontos de partidas para uma definição de um objetivo de prioridades e metas. As premissas, se as premissas são falsas, mesmo que o raciocínio seja correto, a conclusão ou o resultado tende a ser falso, incorreto ou inesperado. Então, aqui, as premissas, elas são marcos que representam o princípio básico aos quais se conectam aos objetivos e às prioridades esperadas ali, né? Então, o que significa ali a premissa? Em lógica, as premissas são as suposições, o nosso ponto de partida. Bom, se a minha missão de vida é educar, eu, Eliane, é ensinar. A minha visão de futuro é que todos os estudantes, a nível, assim, mundial, consigam aprender. Mas, pelo menos, aqueles que necessitam da minha orientação e desejam aprender. Qual é o meu ponto de partida? Então, quais são as minhas premissas? O que não pode faltar, em momento nenhum, da minha organização das aulas, para que eu consiga atingir o meu objetivo, que é educar com qualidade. Então, as premissas é o ponto de partida. É por onde eu vou começar a realizar os meus objetivos. E aí, então, a Eliane acabou de falar de objetivos, né? Temos aqui o sexto passo, que são os objetivos. Os objetivos estabelecem e expressam o cenário ideal. É a descrição daquilo que se pretende alcançar. Os objetivos, gente, é a meta. Se fosse jogar o dardos, se fosse jogar uma flecha, se fosse atirar alguma coisa em alguém, ou em algum lugar, você teria, assim, ó, quer acertar aquele lugar. Então, esses são os objetivos, tá? Que você pretende alcançar. Devem ser tangíveis, claros, precisos e observáveis, ao final de um período determinado. Ou seja, os seus objetivos, você vai colocar também com quanto tempo você quer alcançar essa coisa. Não vai deixar o tempo, assim, aberto. Ah, quando, sei lá, quando eu vou conseguir. Não coloque data para terminar esse negócio. Coloque data para quando começar e quando terminar. Tenha certeza do que você está fazendo. Para poder ficar bem claro, para você botar compromisso, como a Eliane falou no começo da relação de agora, colocar a responsabilidade do que eu vou fazer, quando eu vou fazer, como eu vou fazer, e como terminarei, quando terminarei, né? Ser tangível, ser claro, ser preciso, ser observável, para você ter responsabilidade sobre esses planos. Aí, pessoal, aí nós temos as prioridades, né? O que que é as prioridades? Aquilo que a gente vai ter na frente ali. Então, quais vão ser essas prioridades, né? Vocês que vão analisar dentro dos seus planos. Mas, a gente precisa ver alguma descrição de como elas vão ser. Por exemplo, estabelecer prioridades significa definir o que é mais importante. O que vem primeiro? O que fará a diferença na concepção dos objetivos? O que vai ajudar a alcançar os objetivos? Outro ponto, né? É importante refletir sobre cada um dos objetivos, elegendo como prioritários os pontos que provocarão maior impacto nos resultados ao longo do tempo. Outro ponto que a gente tem que atentar quando a gente for escolher as nossas prioridades. Uma das razões dos fracassos na obtenção dos resultados previstos se deve à perda de foco nas prioridades. A gente, qual o momento das prioridades, quais são elas, se vai mudar, se não vai, será que eu estou escolhendo minha prioridade certa ou ela não é? Nós vamos dizer que levar isso em consideração. Portanto, instituir e praticar uma constante avaliação entre os resultados parciais, as metas planejadas. Tudo na vida é importante, mas nem tudo é prioritário. Olha aí, olha que legal. Tudo é importante, mas nem tudo é prioritário. E as coisas se tornam urgentes em função de um planejamento ineficaz e insuficiente. Olha aí. Prioritário é aquilo que, ao ser levado a cabo, nos leva a alcançar os resultados inesperados. Então, olha aí. Tudo faz parte da questão dos resultados das nossas prioridades. São consequências. Então, e para terminar essa fala do André aí, só para dar uma completadinha, André, se eu não se importar, havia aquela possibilidade de você ver assim, eu quero almoçar, eu quero almoçar, estou com fome, mas eu preciso terminar um trabalho de escola, que vale aí, sei lá, uma nota bimestral. Almoçar, você pode almoçar depois. Mas, você não vai morrer de fome agora. Mas, se você tiver com uma atividade muito atrasada, é melhor você fazer atividade e depois você coma. Inclusive, daqui a um tempinho, a fome até passa, né? Então, todo mundo já teve essa experiência de ficar com fome, daqui a pouco a fome passou. Então, é preciso que você coma depois, com mais tranquilidade. Até porque comer, na velocidade da luz, não te faz bem. Então, já temos duas coisas atrasadas, tanto comer quanto atividade. Então, o que é prioridade? Comer ou fazer atividade? A atividade é prioritário. Então, você come depois, tá bom? Eliane? Eu. Agora, no nosso PA, nós vamos completar ali o que diz respeito a metas. Vamos entender ali o que são metas. Lembrando que cada produção de cada PA será diferente uma da outra, apesar de ser um documento único que deve conter todas essas etapas que a gente está ajudando vocês agora a se encontrar. Nós estamos agora na aula de Projeto de Vida, na aula 30 de 40. Isso significa que nós já trabalhamos 30 aulas, e todas elas, no segundo ano, destinadas ali ao conhecimento de habilidades, desenvolvendo ali algumas premissas, né? Algumas coisas que não podem faltar ao nosso ponto de partida para a gente nos conhecermos melhor, cada um de nós, né? O autoconhecimento, e trabalhar ali virtudes e habilidades que possam ser ali conhecidas por nós ou reconhecidas por cada um de nós para a gente elaborar esse documento. Na hora que nós formos completar ali a parte das metas, o que seriam as metas ali? É importante refletir sobre cada uma das metas, elegendo aquelas que provocarão maior impacto nos resultados que pretendemos alcançar. O estabelecimento de metas e prioridade conjuntas, contemplando ali curto, médio e longo prazo, deve refletir a sua missão. Exemplo, o Andrezinho, ele falou, o André Agnaldo, ele falou do que seriam os objetivos. É como se a gente fizesse o seguinte, o objetivo é a realização dos nossos sonhos, o que a gente almeja alcançar. Exemplo, se tem um vendedor aqui entre nós ou teríamos ali um possível vendedor entre nós, o objetivo de um vendedor seria vender 30 mil reais por mês. Exemplo, ele vende alguma coisa que é mais barata e ele tem o objetivo dele é atingir em 30 dias, 30 mil reais. Para ele conseguir não ficar tão longe do alcançado, ele divide o objetivo em metas. São pequenas tarefas para concluir um objetivo maior. Então, as metas, elas podem ser assim, ou todos os dias eu tenho que vender mil reais para que no prazo de 30 dias eu consiga vender 30 mil reais. Então, a gente faz o seguinte, é um jeito exemplificado de dizer, né? A gente divide um objetivo maior em pequenas tarefas, com as metas, para a gente saber que passo a passo a gente chega longe. É mais ou menos assim, não é mesmo, Andrezinho? Isso. Pode passar. O nove são indicadores de resultados. Nossa, todo mundo quer indicadores de resultados, indicadores bons, né? Se trabalhasse num banco, então saberia isso muito frequentemente, né? Os resultados devem ser alcançados. indicadores de resultado é aquele que mede o que foi obtido, aquilo que você já alcançou, aquilo que você fez, função das metas pretendidas. Então, os seus resultados, você está mostrando que você já fez o quê? Falta quais passos para chegar lá? Então, você vai, esse é o indicador de resultado, esse nono passo é esse que mostra que mapeia onde é que você está e ainda onde é que você tem que chegar. Bom, isso tem que ser muito trabalhado, de muita seriedade, muito racional. Pessoal, aí os indicadores de processo, né? O indicador de processo é aquele que monitora a tendência de uma certa meta para que seja possível fazer mudanças durante o percurso em tempo de corrigir o rumo e garantir o resultado final. Ou seja, é aquilo que nós falamos, se não me engano, na última aula, né, Eliane? Nós falamos algo a respeito com eles, né? Sobre a gente conseguir observar se as coisas estão saindo do jeito que nós planejamos que saíssem. E aí, a partir daí, como que eu vou saber? São esses indicadores de processo que vão me dizer, através de números ou de outra forma que ele consiga demonstrar para mim, uma maneira que eu consiga perceber. Opa, peraí, eu estou no caminho certo, posso continuar? Tá, beleza. Opa, pera lá, meu indicador de processo diz que eu não estou bem. O que eu estou fazendo de errado? Aí, onde eu vou ter que observar, fazer todo aquele, rever aquilo lá, ver o, fazer um PDCA e ver onde que eu estou errando. Por isso, nós usamos os indicadores de processo. E esse indicador que você vai colocar no seu plano de ação, ele vai monitorar, né, a tendência da sua meta que você já planejou, que você já colocou como objetivo também. Seria o termômetro do nosso corpo, né, André? Exatamente. 11. Estratégia. É a gestão dos meios e recursos disponíveis para a consecução dos objetivos, pessoal. Então, é gerir, pessoal. É o recurso, vai precisar de quê? Vai precisar de dinheiro? Vai precisar de gente? Vai precisar de ajuda? Apesar de quê? Então, você gerir o que eu uso mais, eu uso menos, que hora que eu uso. A estratégia possibilita a transformação da intenção da ação presente, né? Quando fazer, o que fazer, de que modo fazer. A estratégia sintetiza e qualifica o conjunto das ações a serem desenvolvidas visando a consecução dos objetivos traçados. Então, pessoal, o que acontece aqui? Você vai ter, é você ter a flexibilidade de saber dosar os seus recursos da maneira correta, no momento correto. Ô, pessoal, e se eu errar? Se você errar, você recomeça, né? O que não significa que você vai fazer, vai dar tudo certo no começo, não. Pode ser que dê errado no fim. Pode ser que dê errado no começo. Mas esse plano, os planos são realmente, nos planos, você coloca aquilo que vai dar certo e aquilo que vai dar errado. Então, você pode perceber que você pode já ter uma noção se algo der errado, né? Inclusive, é uma das nossas aulas para a rede de vida. O sucesso na definição da estratégia está condicionado ao conhecimento de sua realidade atual e passada e na existência de processo analítico robusto, indicando as expectativas futuras onde a escola atua e pretende atuar. Ou seja, é saber onde é que você está e onde é que você quer chegar. mas isso tem que ser feito de forma muito racional. E a última, ali, a última momento da elaboração do nosso documento importante no segundo ano, o mais importante documento do segundo ano em projeto de vida são as ações. O que seriam as ações, ali? É o desdobramento do conjunto de ações detalhando em atividades responsáveis e prazo de execuções. Por exemplo, um aluno é um estudante e fala assim, olha, eu quero me formar em 2026. Então, quais são as ações que ele vai fazer imediato? Ele vai terminar o segundo ano em 2021, entrar na faculdade em 2022, entrar no terceiro ano em 2022, então, todas as coisas que ele vai fazer a longo do prazo, a longo prazo, né, ou a médio prazo, pra concluir a elaboração do sonho dele, a conclusão do sonho ou atingir os objetivos. O que que as ações fazem, né? Elas viabilizam e operacionalizam a estratégia, sendo condições necessárias para o cumprimento dos resultados esperados de curto, médio e longo prazo. O que eu vou fazer pra melhorar a minha vida, pra atingir os meus objetivos, pra chegar lá e concluir o meu sonho, né? As estratégias sem ação não passam de uma mera intenção. Então, se eu penso em fazer algo, se eu quero, desejo fazer algo, monto até uma estratégia pra fazer, mas não coloco o plano em ação, né? Eu não concluo nada, fica só no mundo dos sonhos, do imaginário mesmo, né? Então, as estratégias sem ações não passam de uma intenção. Boa ou má não passa de uma intenção sem ação. As ações também monitoram e desempenham monitorar o desempenho das ações estabelecida permite também estabelecer ajustes ou mudança nas estratégias traçadas. Por exemplo, eu tive um plano, eu imaginei concluir esse sonho, esse objetivo e divido ele em metas, em pequenas tarefas pra conseguir. Vamos supor que eu imagino subir uma montanha, não o Himalaia que é muito grande, uma montanha menorzinha. Então, todos os dias eu monto acampamento cada vez, cada dia em um lugarzinho maior, divido em metas, o meu objetivo que é escalar uma montanha maior e faço as minhas estratégias. Olha, hoje eu vou ir pra esquerda, hoje eu vou seguir a oeste, vou seguir a leste pra conseguir concluir o meu sonho. Mas todos os dias eu tenho que desmontar o acampamento, guardar minhas coisas, me preparar, me hidratar, levar bastante água e continuar subindo a montanha. Essas são as ações e monitorar, olha, o quanto que eu andei hoje, olhar os indicadores. Eu subi ou eu só andei pro lado na montanha? Eu subi 20% da minha montanha hoje? 10%, 5%? Por isso mesmo os indicadores, eles podem ser numéricos mesmo, professores, eles podem realmente ser expressos ali numa fração, numa soma matemática. e agora as ações elas realmente devem ser o ato de fazer mesmo o que tem que ser feito pra atingir os objetivos maiores. Sendo assim, elaborando cada um desses componentes desde a introdução, passando pelos 12 componentes, chegando na ação, estará pronto o nosso PA, o nosso plano de ação, o nosso projeto de vida. Eu já fiz o meu e cada professor, cada um faz um no plano de ação no início do ano, na escola onde a gente trabalha, e a nossa escola, o Heitor Villa-Lobos, tem também um PA como um todo. É verdade? Muito bem. Agora que já acabamos de explicar a vocês como é que faz um PA e como é que deixa de fazer um PA, agora que você já sabe, mãos à obra e faça o seu plano de ação. Tá bom, gente? Esse plano de ação, ele tem que ser verdadeiro, como eu disse pra vocês, não minta pra vocês, não sejam sonhadores demais, se esse sonho não está ao seu alcance agora, mas faça aquilo que você pode fazer, sempre coloque o pé no chão para não se querer viver na sua ilusão que você não vai conseguir se frustrar. Seja verdadeiro. Ok? Agradeço a sua participação e até mais. Gente, muito obrigado por vocês chegarem até aqui na aula, se vocês escutaram o nosso tchau, vocês escutaram todo o planejamento ali de um plano de ação. Deus abençoe a cada um de vocês e lembrando que muitas vezes na hora de colocar ali, olha, na visão, naquela partinha ali do plano de ação da visão, muitas vezes a gente está num momento ruim, mas a gente tem que olhar pra longe, colocar o pezinho no chão igual o André Aguinaldo está falando e ter uma visão de alcance, né? Claro que seguindo todo ali um planejamento e assim a gente vai alcançar metas, objetivos e realização dos nossos sonhos. Até a nossa próxima aula, Deus abençoe a cada um de vocês. Até mais, Chuchuquinhos. Até mais.